Oi, eu sou o Aldinei, estou aqui com mais uma videoaula e nessa videoaula eu vou mostrar como baixar imagens da internet livre de direitos autorais. Geralmente quem tem blogs ou sites precisa e a gente nem sempre vai pagar por imagens, não é? E para não cair no erro de ser acusado de direitos autorais, eu vou mostrar uma dica aqui que é bem legal. Vamos lá, vamos nesse site aqui, vamos entrar no site, espera ele abrir. Para baixar imagens desse site, a gente tem que se cadastrar, se registrar, é fácil e gratuito também. Você clica aqui, coloca seu e-mail, senha, confirma a senha e preenche algumas coisas aqui, aceita os termos, digita o código e registra. Eu já sou registrado, então eu vou fazer login, eu vou entrar aqui com o meu e-mail, vamos entrar aqui, já entrei. Aqui você pode colocar uma palavra em inglês, da cor do que você quer. Esse site é mais sobre pessoas, mesmo que você coloque o nome paisagem, vai aparecer com pessoas, não vai aparecer sempre aquela paisagem que você quer, ela é mais um site sobre pessoas. Eu vou clicar aqui em abstract, ou então background, vou clicar aqui, e apareceu pessoas, mas mesmo assim é um excelente site, para quem quer baixar imagens gratuitas, livres de direitos autorais. Eu vou escolher qualquer imagem aqui, eu vou escolher outra categoria aqui embaixo, não, não tem. Deixa eu ver, deixa escolher essa imagem aqui. Pode olhar aqui do lado, clicar, abriu. É, quando tem, está aqui verdinho, é porque você pode baixar de forma gratuita. Se está selecionado aqui, você aperta em download, você tem que comprar essa imagem, aqui tem alta resolução. Uma excelente resolução é essa aqui, de forma gratuita, só que nem sempre eles disponibilizam nessa resolução. A resolução que eles mais colocam é essa aqui. Aí você pode baixar até 40 megabytes de imagens por dia no site. Se está selecionado aqui, você aperta em download, espera carregar os 11 segundos, esperando, pronto. Aí, clica no link, opa, já está baixando, eu nem cliquei no link, já está baixando. Vou clicar em mostrar aqui, esperar a imagem terminar de baixar. Cada imagem tem mais ou menos 800, 400 cabais, dependendo, dependendo da, das cores das imagens. Quanto mais fortes, quanto mais fortes as cores, mais maior o tamanho. Imagine poder baixar 40 megabytes por dia no site. Muita imagem, muita imagem mesmo. Vou abrir aqui. Aqui está a imagem que você pode usar no seu site de forma gratuita, até para uso comercial. Bem, essa foi mais uma videoaula. Espero que tenha gostado. Pode comentar, pode apertar em gostei, também eu agradeço. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.